Hello galera, Grazineios na área, tudo bem com vocês? Bora fazer uma unha encapsulada na tip soft gel, então vem comigo. Depois de afastar a cutícula, venho criando ranhuras com uma lixa 100, 180, passando levemente sobre a unha natural. Agora com o prep, irei higienizar a lâmina retirando toda a oleosidade. Use os preparadores da sua preferência, eu gosto de estar utilizando um desidratador e logo em seguida eu venho com o prime adesivador. Agora irei fazer uma capa base, você vai precisar de um gel base, pode usar um da sua preferência. E passo uma camada bem fina. E levo para curar na cabine por 60 segundos. Agora você vai escolher uma soft gel da tua preferência, eu estou usando essa da China, que segundo o fabricante o material dela é o PMMA. Agora irei fazer uma unha encapsulada que está super em alta, com madre, pérolas, folhas de ouro e glitter. O mesmo gel base que eu utilizei para fazer a capa base na unha, eu vou passar uma camada dele por dentro da tipe, que será para a gente fixar a madre pérola e as folhinhas de ouro e glitter. Vou pegar um pedacinho dessa madre pérola, num tonzinho esverdeado, vou posicionar no meio da tipe. Agora eu vou vir com a folha de ouro picadinha, colocando em volta da madre pérola. Vou preencher todo o entorno dela. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Olha a parte de cima para verificar se está certinho, se tiver algum torto você dá uma ajeitadinha. Agora eu venho com esse glitter flocado, vou jogando aqui por cima, preenchendo os espaços vazios e a quantidade você coloca conforme o seu gosto. Eu deixei essa bolha propositalmente, mas se vocês não quiserem, vocês têm que colocar mais gel base para que não forme bolha, ok? E levo na cabine para secar por 60 segundos. Para fazer a aderência da tipe, eu vou estar usando o gel sólido da Born Prairie. Esse gel sólido é específico para aderir tips. Você pode estar usando um gel base da sua preferência. Pego uma pequena quantidade do tamanho de um grão de feijão e levo até a parte inferior da tipe. E vou pressionar espalhando esse gel dentro da tipe. Tem um vídeo mais completinho aqui aqui no canal sobre o gel sólido para aderir tips. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir. Agora eu vou posicionar a tip sobre a unha. Eu vou pressionar ela levemente até ela se encaixar. Esse gel ele já fixa na unha. Ele não escorre, não causa bolha. Ele é maravilhoso para aderir tips. Se você comprou um gel sólido efeito emborrachado, provavelmente é esse gel sólido apenas para aderir tips. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico a diferença dos dois. Caso tenha descido um pouquinho o gel, eu vou retirar ele com a espátula para não ficar nada na cutícula quando a gente secar. Como vocês podem ver, já está bem fixo na unha. Vou espalhar também o gel na parte de trás e vou levar para curar por 120 segundos. Agora eu vou pegar a camada generosa daquele gel base e vou passar na parte de baixo da tip para cobrir toda a decoração que eu coloquei. E vou levar para curar por 60 segundos. Agora eu vou dar acabamento na área da cutícula. Vou nivelar bem a tip e a unha natural. Tiro todo o degrauzinho da tip, excesso de produto e deixo bem rente a unha natural. Depois dessa broquinha, como ela é mais abrasiva, fica mais fácil para debastar a tip. Eu vou usar também essa broquinha chama, pois com ela eu consigo entrar bem por baixo da cutícula e tirar qualquer excesso de produto. Vou passar a lixa bumerangue 100-180 rapidamente, só para dar um melhor acabamento. Agora eu higienizo a unha retirando todo o pó. Nesse momento você deve estar observando se ficou bem nivelada a área da cutícula e você pode aproveitar caso queira para retirar a cutícula também. Como eu estou praticamente sem cutícula, então não vou estar retirando. Agora vamos para finalizações com a lixa a broco, eu vou polir a tip. Essa tip quase não tem curvatura C, então vou usar essa broquinha apenas para afinar um pouco mais a ponta e venho também por debaixo da tip retirando o excesso de produto. Eu estou usando a broquinha Flamme de Cerâmica. Com essa lixinha fininha também eu vou ajeitar a ponta para deixar mais retinha e passar também nas laterais para tirar qualquer rebarba que tenha ficado. Higienizo novamente para retirar todo o pó. Higienizo a parte de baixo, a parte de cima e certifique-se de não ter nenhum pozinho. Agora vamos selar usando um top coat. Vou estar passando top coat por cima da tip e por baixo também. Agora levo para curar por 60 segundos. Finalizo com um olhinho na cutícula para dar aquela hidratada. E olha aí galera que unha mais linda. Essa técnica é muito prática gente, chega de ficar horas lixando uma unha encapsulada. Um resultado impecável, a naturalidade fica incrível. E a durabilidade que é excelente também. E é isso galera, essa foi nossa unha encapsulada na tip soft gel. Me conte aí se vocês gostaram do resultado. Essa decoração está super em alta. Fica muito delicado. Ofereça para suas clientes que elas vão amar. E é isso galera, não se esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.